A página na rede social é de Paloma Ribeiro Marinho, mas a foto é da deputada estadual Margarete Coelho. O falso perfil chamou a atenção de amigos e familiares da deputada, que ficou assustada quando viu sua imagem sendo usada por outra pessoa. Fiquei indignada. A sua imagem não é só sua, é sua, é da sua família, é dos seus amigos. E ver a minha imagem usada levianamente, não sei ainda com que finalidades, porque uma pessoa que se passa por advogada, que divulga fotos minhas em situações onde se demonstra que eu tenho prestígio no meio jurídico, posto que as fotos são sempre com pessoas famosas do meio, sejam professores, sejam juristas, ministros do Supremo. Então pessoas que, com que finalidade uma pessoa utilizaria esse tipo de imagem? Aqui, na Delegacia de Crimes Virtuais, a deputada prestou queixa contra o uso de suas fotos na rede social. Na Polícia Federal, foi registrado um boletim de ocorrência referente ao crime de falsidade ideológica. A deputada também contou com a ajuda de amigos para denunciar o falso perfil, que já foi retirado do ar. Não basta que eu denuncie, precisa que várias pessoas denunciem. Eu precisei fazer uma corrente entre amigos para que todos denunciassem, para que hoje esse perfil não esteja mais no ar. A Delegacia de Repressão a Crimes de Alta Tecnologia já iniciou as investigações sobre o caso. Tudo está sendo apurado, então nós vamos juntos, a empresa, a rede social internacional, contactar, porque ela tem como nos fornecer dados, né, sobre a criação do perfil e de onde parte essa criação, entendeu? Então, nesse sentido, a investigação consegue identificar a autoria. Apurada a falsa identidade, a pena prevista é de três meses a um ano. É um crime de menor potencial ofensivo, né, que vai ser encaminhado ao juizado de pequenas causas. Não aceito que haja uma, vamos dizer assim, que haja um sigilo desse tipo de procedimento, que haja um anonimato nesse tipo de atividade. Então, até o fim, saber quem fez e principalmente por que fez.